No dia do quadro Mercado de Trabalho, a nossa dica de hoje é para quem gosta de lidar com o público e atender bem os clientes. Eu estou falando dos garçons. É, mas antes de ir em busca desse emprego, é preciso se qualificar para desempenhar essa função. Um levantamento feito pela ONU indica que até 2025 a população de São Luís deve crescer até 30%, chegando a 1 milhão e 300 mil habitantes. Com isso, outros segmentos tendem a crescer na mesma proporção para atender a essa demanda, o que deve estimular o crescimento da economia e geração de empregos. Nesse sentido, o setor de bares e restaurantes tem se esforçado para acompanhar o crescimento. Segundo a Junta Comercial, no ano de 2012, foram 594 novos estabelecimentos. No ano passado, foram 630 e somente nos três primeiros meses deste ano foram 124 novos estabelecimentos. E para garantir o bom atendimento ao cliente, é importante se investir na qualificação de garçons. Aldo Martins é garçom há pelo menos quatro anos e atua como instrutor para a formação de novos profissionais. Além da intimidade com garfos, facas, taças e guardanapos, ele também conhece muito bem as qualidades que uma pessoa deve ter para ser um bom garçom. Para ingressar nesse mercado e ter sucesso, esse profissional tem que ter algumas competências, principalmente técnica, conhecer as técnicas de serviço que envolvem esse trabalho de alimentos e bebidas, conhecer as bebidas, conhecer sobre alimentos, conhecer bastante sobre as técnicas, mas também as qualidades pessoais são muito exigidas, como ter um bom humor, estar sempre à disposição, ter um bom preparo físico, porque requer uma jornada de trabalho muito longa, então essas são algumas das competências exigidas para esse profissional. Essas potencialidades podem ser adquiridas por meio de um curso de garçons, oferecido pelo SENAC, onde são disponibilizadas 50 vagas gratuitas. Os interessados devem efetuar a inscrição pela página do PSG no site do SENAC. O curso se dá de 8 horas diárias de preparação, em um primeiro momento uma parte teórica e na sequência uma parte prática para que ele vivencie a realidade do mercado que é exigido por esse profissional.